Bom, toda empresa estabelecida precisa de uma licença emitida pelo Corpo de Bombeiros. Há tempos atrás, esse processo era lento, burocrático, idas e vindas aqui ao quartel da corporação. Pensando em facilitar a vida dos empresários, que já nesse início já lutam contra a burocracia, o Corpo de Bombeiros instalou um sistema através do qual o empresário pode fazer a sua legalização online. Para explicar melhor o que está acontecendo, nós vamos conversar com o comandante De Mello, Coronel De Mello, que é o comandante do 16º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de Teresópolis. Coronel, a ideia inicial é simplificar o sistema, né? É simplificar o sistema. Então, algumas empresas que têm uma metragem inferior a 900 metros quadrados, com um tamanho inferior a dois pavimentos, até dois pavimentos, que não fazem venda de combustível, nem de material pirotécnico e também não é reunião de público, ela se enquadra nesse sistema. Ela entra no sistema da Jusserja, que é a junta comercial, através do site jusserja.rj.gov.br. Lá tem um registro do imóvel. Então, ela registra o imóvel dela lá através do regime, que é um regime de registro de imóveis. Então, ela registra o imóvel dela e vai nas pendências, no botão pendência. Clicando no botão pendência, vai ver se ela pode fazer o sistema dela pelo sistema simplificado ou tem que vir ao Corpo de Bombeiros. Se ela estiver dentro desses parâmetros, que é até 900 metros quadrados, até dois pavimentos, ela pode fazer do próprio computador dela. Ela baixa através do site emolumentos.funesbom.rj.gov.br, a taxa para pagar. Vai ao banco, paga essa taxa, retorna ao site da Jusserja, e lá vai estar já constando a taxa paga. Ela imprime um termo de responsabilidade, onde ela se responsabiliza a colocar o extintor, a manter a fiação elétrica de acordo com a NBR e algumas outras exigências. Ela se responsabiliza através desses dados e já emite imediatamente o certificado de aprovação. Então, é um processo muito rápido que ela mesmo pode fazer através do computador da sua casa. Isso falou em rapidez. Normalmente, esse processo nas vias normais, por assim dizer, na presencial, ele demora bem mais. Qual a diferença de um para o outro, coronel? O empresário que traz a documentação ou esse que tenta através do sistema? São várias as facilidades. Uma, ele não precisa via o Corpo de Bombeiros. Ele tem a responsabilidade de garantir que o extintor esteja lá, que tudo esteja de acordo. E, além dessa facilidade, ele tem o prazo muito curto. Ele pode fazer isso aí em dois, três dias. Ele pode ter esse processo aqui. A gente, de acordo com a demanda, a gente pode levar até 15 dias para emitir um documento desse. A pessoa tendo que vir aqui diversas vezes para pegar o laudo de exigência, para trazer a nota fiscal. Então, é o processo mais moroso. O processo também tem a visita do bombeiro ao local? Visita do bombeiro ao local, exatamente. Essa aí, não. Ele emite e ele fica com... Coloca no estabelecimento dele, tanto o certificado de aprovação como o termo de responsabilidade. E ele fica responsável pelas aquelas informações. Caso o bombeiro passe lá e queira pedir esse documento, esse documento tem que estar em mãos. E esse termo de responsabilidade é cumprido. Senão, a gente cancela esse certificado de aprovação. Mas é muito mais rápido. Tudo para facilitar a vida do cidadão, né? Tudo para facilitar a vida do cidadão. E, assim, a gente está tentando essa divulgação para aumentar a quantidade de documentos aqui em Teresópolis, já que a gente teve um número muito reduzido ano passado. Uma facilidade que nem todo mundo está compreendendo que ela existe, mas está aí à disposição de todo mundo. Está aí à disposição de todo mundo. Só entrar no site da Juscerja.rj.gov.br, lá entrar em pendências e emitir o emolumento, que é a taxa, pelo site emolumentos.fundesbon.rj.gov.br. Ela faz toda a documentação em um tempo bem reduzido. Está certo. Agradecendo sempre a atenção, Coronel Demelo, dispensa a nossa reportagem. Sempre uma alegria estar aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, trazendo aí esse serviço, né? Muitas empresas acabam envolvidas na burocracia e se perdem dentro dessa situação que pode ser resolvida no seu terminal de computador aí da sua loja ou do seu contador, né? Por assim dizer, para que tudo se resolva sem a necessidade das idas e vindas aqui ao quartel do Corpo de Bombeiros. Agradecendo as imagens de Gilberto Oliveira, André Oliveira para a Diário TV.